Prestem atenção ao meu recado Despedida, no meu latrimejar de despedida Eu já me tinha prometido Que para bem longe, deixar este bairro Sem luz e água e de ladrões Por um condomínio, um poder-me organizado Só lhe levo tuca a cuvada de anê Eu quero sair do meu bairro Só lhe levo tuca a cuvada de anê Eu quero sair do meu bairro No condomínio da cidade nova Com as picotas me instalei E de nada reclamei Estava tudo bem até a hora De que todo luxo me fartei Senti saudades da fulação Do cabrité Da vizinha ao lado E dos monames lá da banda Com a bola de trapo no pé Levantando poeira So lhe levo tuca a cuvada de anê Eu quero voltar pro meu bairro So lhe levo tuca a cuvada de anê Eu quero voltar pro meu bairro Condomínio não é pra todos Meus manos Ah, porque o fulano tá lá Eu também tenho que estar Tem que saber viver Tem remédio E dos monames lá da banda So lhe levo tuca a cuvada de anê Eu quero voltar pro meu bairro Eu quero voltar pro meu bairro Eu quero voltar pro meu bairro So lhe levo tuca a cuvada de anê Eu quero voltar pro meu bairro Eu quero voltar pro meu bairro